E aí, pessoal, vamos para mais uma Dica do Boy. Como é que vocês estão? Tudo sob controle por aí? Acredito que sim, hein? Ah, deixa eu falar uma coisa antes de mais nada aí. Vão aí, dão um joinha, compartilhem, beleza? Pessoal, novidade para vocês na próxima terça-feira. Que legal, hein, estar com vocês mais uma vez. Olha só, lembra que nós estávamos falando da família de sol? Estávamos falando da família de sol. E vamos continuar. Aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês lembram que eu disse assim, que eu tinha falado de todos os acordes que faziam parte? Por quê? Porque agora, nessas próximas músicas que nós vamos fazer, vou fazer dois tipos de música. Vou fazer uma música mais de praia, piscina, tranquilidade e tal. Vou fazer também uma música gospel, legal. Para que vocês possam aproveitar de todos aí. Todos possam aproveitar, beleza? Vamos lá. Vamos nos que vamos. E falando nisso, estava rolando a chuvinha, né? Rolando a chuvinha. Mas isso é ótimo. Que mar seco que está. Uma chuva é bem-vinda. Vamos lá. Eu vou começar com vocês pensando assim agora. Vou fazer primeiro. A ritma vai continuar. Um, dois. Tá, 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 tá. E eu vou fazer uma música que eu também acho bem legal. Ela chama-se Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vou fazer num tom, não original. Vou fazer um tom abaixo. Essa música está no tom de Lá maior. Mas eu vou fazer no tom de Sol. Porque nós estamos falando da família de Sol. Só para vocês tocarem ela, né? Na voz feminina vai ficar bem legal para cantar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vai ficar tranquilo para as meninas, né? Para quem está aí fazendo, cantando aí no louvor. A sua igreja é espregalho. Para os homens já fica um pouquinho complicado, né? Porque a gente tem que estar buscando a voz que não é nossa, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tá vendo? Muito grave. Mas que boa, né? Vamos lá. O nosso intuito maior são os acordes, né? Afinal, estamos falando da sequência harmônica de Sol. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei da família de Sol, vários acordes. Por quê? Porque agora nós vamos começar a dar um salto. Por exemplo, as músicas que eu passei até agora, nós saímos do Sol, fomos para o Lá, que seria o segundo grau, e fomos para o Sim. Então ficou Sol, Lá, Si. Você é algo assim, é tudo para mim? Era a mesma música. Agora não. Agora a gente vai dar um pulinho aí. Essa música aqui, por exemplo, ela sai em Sol. Grande. Depois, ela vai para o Dó. Beleza? Eu vou ensinar para vocês acordes de Dó, que eu acho que eu passei ele só assim para vocês, né? Mas como a gente já está em um nível já bem legal, eu sei que vocês estão caminhando, beleza? Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tenham paciência. Tenham paciência. Eu costumo dizer para meus alunos, para a galera, meu, eu não tenho pressa de morrer. Ninguém tem pressa de morrer, não. Então vai devagar, vai de acordo. Pega o Sol, não precisa, puxa, eu preciso tirar essa música agora, não. Beleza? Vai devagar, todo mundo consegue. Afinal, eu consegui, você consegue. Então, olha só, eu estou no Sol, aí eu vou para o Dó. Uma corda de Dó, eu passei assim para vocês, só um dedo na primeira casa e segunda corda. Eu vou complementar ele, beleza? Vou colocar agora o dedo 2 na segunda casa, quarta corda. Vou colocar o dedo 3, o dedo da aliança. Hoje eu estou até sem minha aliança, sabe o que aconteceu comigo? Engordei. Aí eu tive que tirar a aliança para tocar. Legal. Aí dedo 3 na quinta corda, terceira casa. Legal? Isso aí. Então virou um Dó. Sempre, eu também aconselho, o som vai sair meio oquinho assim, beleza? Não tem problema, pessoal. Vai chegando o momento de ele sair com mais perfeição. O que você vai fazer? Leva o punho um pouquinho para frente assim, dá uma oscilada na mão. Olha só. Eu brinco com os alunos e falo assim para eles assim, sabe quando chega e tem aquele tio xarope? Não tem sempre um tiozão xarope? E chega e começa a fazer cócegas. Falei, quando o seu tio faz cócegas ou você faz cócegas em uma criança, você não faz assim. Você faz assim, você puxa o dedo contra o corpo dela. Não é assim que a gente faz? Entendeu? Então a força minha não é aplicada para cima assim. Minha força é aplicada para cá. Então quer dizer, meu dedo tem que fazer uma curva e voltar. Entendeu? Então você pensa sempre em estar amassando a corda aqui. Legal? E aí você vai se encaixando devagarinho, com tranquilidade. Beleza? E depois vai chegando uma hora que a gente precisa buscar um mestre. E aí você fala, meu, eu quero estar no tete, frente a frente, para eu fazer umas perguntas. Legal? Esse momento vai chegar. Beleza? Olha só, vamos falar do acorde de dó. Primeiro dedo então, segunda corda, primeira casa. Segundo dedo, segunda casa, portanto, quarta corda. Terceiro dedo, na terceira casa, na quinta corda. Lembrando também que a gente conta de baixo para cima as cordas. Legal? Esse é o dó maior. Beleza? Vou usar esse dó aqui. Legal? E depois eu vou usar o ré. O acorde de ré, olha só como que ele é. Eu costumo dizer que ele parece uma canoinha, né? Pô, boy, que modo é esse de falar, cara? É que eu trabalho com bastante público grande. E o pessoal vai descobrindo, vai se sentindo mais fácil assim, uma forma lúdica. Então é o seguinte, está aí, uma canoinha. Legal? Como o terceiro dedo na terceira corda, em segunda casa. O segundo dedo na segunda casa também, só que na primeira corda. Olha só. Aí o terceiro dedo vai pegar na segunda corda e na terceira casa. Aí não ficou uma canoinha, está vendo? A minha paleta até cabe, fica cabendo aqui dentro. Legal? Então fica assim. Beleza? Eu consigo enxergar um C também, assim. Legal? Esse é o ré. Depois nós vamos para ele, tá bom? O sol nós já conhecemos. E o outro acorde... Eu vou colocar um acorde que não faz parte do campo harmônico de sol. Só para ficar bonito, beleza? O certo, eu terei que colocar um Si menor. Na cidade do nosso Deus, seu santo, um monte. Mas eu não vou colocar o Si menor, não. Vou fugir um pouquinho dessa regra, beleza? Então, ô boy, você falou que os acordes que você deve usar são os acordes da família de dó. De sol, desculpa. E esse acorde que eu vou colocar agora, ele não faz parte da família de dó. Portanto, ele faz parte de outra família. Depois vocês vão conhecer. Mas eu fui lá e emprestei ele, certo? E aí ele vai entrar aqui porque ele ficou legal aqui, sabe? Então eu emprestei ele. Então nós chamamos de... É um empréstimo modal. Emprestamos de outro modo. Legal? Então eu vou colocar esse acorde aqui, ó. Ele é bem fácil. O segundo dedo, na quinta corda e na segunda casa. Tudo na segunda casa. Aí o terceiro dedo, que é o dedo do anel, na terceira corda e na segunda casa. E o quarto dedo, o mínimo aqui, ele vai na primeira corda, primeira corda e na segunda casa. Puxa, ficou um sim ou não, um sim ou não, um sim ou não. Que legal. Aí depois, para esse dedo aqui não ficar de fora, nós vamos colocar ele na quarta corda e na primeira casa. Legal? Deu para ver ele aí? Dá para visualizar? Olha só como ficou. Legal? Esse é o 5 com 7, mano. Nós vamos usar ele, beleza? Para ficar bonito essa música logo. Beleza? E depois, nós vamos para o Mi menor. Beleza? Esse Mi menor, eu poderia fazer ele assim. Dedo número 2 na quinta corda, segunda casa. Dedo número 3 na quarta corda, segunda casa também. Portanto, eu vou usar o Mi menor com 7, mas ele é mais bonito e mais fácil também. É só deixar o sol dedo número 2 na quinta corda. Ah, esse é uma mal com açúcar, né? Lembra que eu falei para você que ele é da família do sol, que seu violão afinado em sol menor é esse cara aqui. Legal? Então é isso. Beleza? Então nós vamos fazer essa música. Vamos usar esses acordes aí. São esses acordes que vai ser usado nessa música. A música que nós vamos fazer é aquela Grande é o Senhor, que é muito digno de louvor, na cidade de... Legal? Do Ademar de Campos. Grande cantor, admiro muito. Beleza? Vamos fazer essa música aí. Acho ela esplêndida, maravilhosa. A harmonia dela é show. Dá para você deixar ela muito linda. Beleza? E é isso, pessoal. Beleza? Deu para pegar os acordes? Vou repetir. Vamos usar o acorde sol, o dó, o ré, o sol, né? Depois um si com sétima e um mi menor. Né? Isso aí. É... Vamos usar também o si menor e o lá menor. Mas esse si menor e lá menor você já conhece das músicas anteriores. Beleza? Fechou, então? Guardamos aí? Puta, essa aula foi meio estranha, né? Porque a gente ficou com os acordes aí, mas ele ficou... Eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco, né? Eu invento palavras. Eu invento palavras, né? Aí meus alunos falam, poxa, palavra é essa? Eu nunca vi isso. Né? Mas isso aqui ficou meio amusical, né? Ficou amusical. Não ficou musical esse negócio, né? Eu só fiquei andando assim, mostrei os acordes. Beleza? Então, deu pra vocês pegarem o acorde. Agora, vamos fazer o seguinte. Vocês dão um likezinho aí, dão uma compartilhada aí com a galera toda aí, beleza? Eu sei que vocês têm bastante amigo. Brasileiro gosta de amigos, né? O negócio dele é abraçar, é rir, é piscina, é praia, é alegria, não é? É a galerinha da igreja, a galerinha do grupo de louvor e vai que vai. Então, é o seguinte, compartilha esse negócio aí, beleza? Compartilha o vídeo, compartilha aí. Aproveite aí, pessoal. Aproveitem, beleza? Até mais. Dê um joinha aí. Na próxima agora, na próxima terça-feira, eu vou estar passando, já vou começar fazendo direto essa música, beleza? Então, é necessário que vocês dêem uma olhada aí nessa aula pra fazer, pra entender a próxima. Abraço, pessoal. Vamos nos que vamos nos. Tamo junto. Abraço pra vocês. Até a próxima terça. Ó, não esqueça de deixar o likezinho, hein? Beleza? Beijão. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL